Logo amanhã, já nas limpezas, preparar para os turistas, sete de manhã, maravilha, mas vou chamar pequeno almoço, melhor de maravilha! Vou chamar pequeno almoço, melhor de maravilha! E este é o meu pequeno almoço equilibrado, tenho aqui fruta, fruta, quase nada não se vê de carne, sumo água e broteão, este é o que eu trouxe, este é o da Joana, este é da Sofia, estás a falar com o teu amigo? Não me parece, ele é mais gordo que eu? Acho que não! Não sei qual é a mais porguiçosa! Porquê? Vocês três olhem para isto! Só trabalhinho, não é? É! 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 O que é que é? É! Muito bem! Longe de casa! Sempre a ver o mais importante! Benfica a chegar no final Sub 20! Penarola ou Benfica? 0-0! Quem vai ganhar? Penarola ou Benfica? É! O Benfica! E tu? Quem é que vai ganhar? Benfica! Benfica? Tá! O meu irmão também está para o Benfica finalmente! Vamos lá Benfica! 15 minutos 0-0! Vamos! Será gravado a letras de ouro na história gloriosa do Sport Lisboa e Benfica! Tornou-se no primeiro vencedor da Taça Intercontinental de Sub 20 de sempre! Para acabar hoje o dia viemos dar um passeizinho! Nas cadeiras do hotel, cá na praia! Vamos lá pequenininha linda! Olá! Tem um quarto e as meninas não saem da água! Todos contentes! O que é que vem o restaurante do chico! Então esta é a nossa última noite no restaurante de Chico. Porque nós só tivemos direito a três! É comida francesa! É comida francesa! É comida francesa! Ai! O que é que é que é aquela senhora que está na Montra? É um alface, agora vejo agora a abrir alface, meu Deus, é um boneco, alface, alface, tomate e isto que é muito bom que eu vou comer. Esse fim é de verduras. E para mim, o creme de cogumel. Vou aqui agora a parte principal. Você não sabe como é que é para ti? Galão, eu? Sim. Vai, quer ver a tua cara, agora quer ver a tua cara a comida. Várias pessoas pediram aqui no restaurante esta sobremesa e ninguém, só comeram um bocadinho, nem metade comeram. Está aqui o cordonato para me forrar. O cilindro é horroroso? E ela estava mais chateada, sei lá, a infernizar a vida, a dizer que eu não devia ter pedido isto, por causa que muita gente já tinha deixado isto literalmente a metade, ou seja, tinha dado uma trinca. E na realidade isto é muito bom, é uma muço de chocolate, só que em bolo. E agora, quem não gosta de sobremesa, este senhor que pediu isto, é, coma agora, come. Come e vai chatear o bolo. É bom, não é mesmo esquisito, não é boa a muço. Mas não é mau como a pensar, mas não é boa. Não é mau. Mas é melhor do que isto, sabe? Hoje, come-se bem. Para a próxima, não me chateias. Eu tenho amanhã a dormir na rua. Tô apeste por um buraco. Não vamos abrir! Tchau, tchau! Tchau!